Eu penso preocupado em gerar empreendimento, eu penso preocupado com os capacidades, talvez vocês já não entraram legalmente na justiça para bloquear esse erro. Sim, essa fala da Associação Comercial, o que é a doar, a palavra de vista da semana passada, mas o mesmo possível... Bom, até amanhã, se Deus quiser. Com Deus. Não tem cabeça, não. O que foi? Você vai arrumar a confusão de novo? Eu não, quer arrumar a confusão. De novo, olha lá. Quer lá, quer arrumar a confusão de novo. Já deu um show, acusou PM, agora quer arrumar a confusão de novo. Vamos embora, vamos embora. Ô, Tuca, tem dó, fi. Ninguém tem medo de você aqui não, rapaz. A câmera está desligada, Tuca. Desliga a câmera, não fala que quer confusão, não. Gosta de confusão. Tranqueira na prefeitura, sai fora. Põe, rapaz. Põe, sai fora, rapaz. Vem cá, rapaz. Não vou mexer com você não. Vem cá, rapaz. Você eu não vou mexer. Vem cá, rapaz. Quê, você é meu amigo, quê. Quê, não é com você, quê. Quê, não é com você, quê. Quê, você é meu amigo, quê. Quê, você é meu amigo, caralho. Você quer uma confusão, vai embora. Quê, você é meu amigo. Ninguém quer uma confusão, calma. Ei, caralho. Vem cá. Para de briga, gente. Vem cá. Quê, para, caralho. Para que essa palhaçada? Para que essa palhaçada, caralho. Para que essa palhaçada? Vambora, vai. Vambora, Pedro. Vambora, vai. Cabe, vambora. Pode, pode, pode. Pode ir de boa. Pode ir de boa. Quê, para aí, caralho. Para aí. Para, para, para. Para de briga, para de briga. Eu saí de bola. Armaro para pegar aqui. Então, você sabe como é que é? Você sabe como é que é os petralha, caralho. Então, a gente mostrou tudo. A gente mostrou tudo. Eu já sabia que tinha uma chamada aqui. Eu já sabia. Mas você viu. A mão de nós, vocês não põem. Ué, eu não vou, velho. Direto da notícia. Com coelho, gente. Com coelho tem problema na cabeça. Com coelho tem problema psiquiátrico. Com coelho, com coelho tem. Tem problema psiquiátrico. Nós não vamos. Nós não vamos brigar. Nós não somos de briga. Nós não somos de briga. Nós somos de liberdade. Não, tem a pessoa. Só para dar uma porrada em homem ali. E você viu que eu parei. Não quero a onda. Acabou. Que o outro rapaz lá é normal. Tá na boca. Agora coelho é louco, pô. Vou demorar para louco? Mas essa que é a tática deles. Eles botam louco. Bota louco. Para fazer ou é. Para depois vir. Para depois falar que você bateu em louco. É. Isso aqui vai para o YouTube. Vai, vai. Vai, mas vai. Vai. Ah, mas vai. Não tive nem jeito de sair da Câmara Municipal. Vocês viram e me decepcionei com os vereadores, tá? Decepcionado. Para mim, só o Batata e o... Flauzino. Flauzino não pediu afastamento, tá? Não, né? Fez só teatro. E a cara? Para mim, só o Batata. O Batata e... O Tadeu Fernando. O Tadeu Fernando pediu. É. Tchau, vamos embora na parte da feitura. Vamos, vamos. Vamos pedir aqui. Vamos. Ó. Apanhei, juntaram. Ah. E aí? Deu certo. E o Juquiel estava junto com a Câmara ligada. Ei, ei, ei. Viu? Nós estávamos juntos e se precisasse, dali a pouco viria a polícia, viria tudo. Chegou rápido a Guarda Municipal, tá? Quero aqui agradecer. Vamos parar aqui. Eu quero... É. Mostra aqui. Tá boa a imagem? Tá ótimo. Tá boa a imagem? Tá ótimo. Quero agradecer. A Guarda Municipal que saiu rápido. Chegou rápido. É... Vocês viram ali que uma confusão comigo. Eu até parei para encarar ele mesmo. Qual que é? É homem, é normal. Agora veio e puseram um louco para vir... Enchou o saco. ...ar confusão. É lógico que eu não vou fazer isso, né? Então, direto da notícia... Se eu encostar a mão no Cuei aqui... Pelo amor de Deus. Eu perdi a total razão. É isso que eles querem, é isso que eles querem. Isso aí. Estão vendo o que acontece? Juquiel e Pedro junto, firme. Direto da...